Vamos ler aqui um pouco sobre o direito penal. O nome da página é Lado Direito, e que trata das diferenças entre qualificadoras, majorantes e agravantes. Qualificadoras. Aumenta diretamente a pena base em um quântum já delimitado, ou seja, define a pena de acordo com o crime praticado e de modo exato. Exemplo. Observe que o artigo 121 caput estabelece pena de reclusão de 6 a 20 anos para o preceito primário matar alguém. Entretanto, traz no segundo parágrafo as qualificadoras, hipóteses em que a pena passa a ser de 12 a 30 anos. Note que a pena abstrata dobrou. As majorantes ou causas de aumento de pena. A lei também prescreve as circunstâncias pelas quais a pena é aumentada e em quais crimes. Entretanto, referida a majoração, será sempre em frações. Exemplo. Artigo 121, parágrafo 4º. A pena é aumentada de um terço se o crime é cometido contra pessoa menor de 14 anos ou maior de 60 anos. A disposição sobre os agravantes é feita de um modo genérico na lei. Nessa última espécie, o juiz verá as particularidades de cada caso. Estão descritas no artigo 61 do CP. São circunstâncias que sempre agravam a pena quando não constituem ou qualificam o crime. Exemplo. Hipótese de reincidência, inciso 1º, do referido artigo, o artigo 61. O que é isso? E agora vamos para o outro site Que fala das minorantes, privilegiadoras e atenuantes Vamos lá Espero que não, né? Porque senão eu vou ter que apagar o vídeo Mas espero que não, mas não tem problema, porque foi bem rápido Bora lá Privilegiadoras, atenuantes, causas de diminuição de pena ou minorantes Privilegiadoras São tipos penais derivados, os quais tem pena em abstrato Reduzida se comparado com o tipo penal básico A mitigação da pena ocorre por existir circunstâncias que diminuem a reprovabilidade da conduta do agente São as circunstâncias genéricas previstas nos artigos 65 e 66 no estatuto repressivo Não tem um quântum definido As atenuantes agora estou falando Ficando a definição deste ao talante do magistrado Exemplo, o delinquente que confessar o crime E as minorantes São tipos previstos tanto na parte geral como na especial Apresentando circunstâncias que também fazem com que as penas sejam minimizadas Caracterizam-se por diminuir a pena em frações Tentativa é um exemplo disso E diminui a pena de um terço a dois terços no artigo 14, inciso 2 do código penal Então é isso mesmo Acabou-se Aqui esse site Ele sugere você ler Rogério Greco E o Rogério Sanches Sobre esse assunto Muito bem, aqui termina Acabou-se